Hoje vamos falar sobre apendicite, problema que deixa muita gente preocupada. Será que eu estou com apendicite? Doutor Liboni mais uma vez com a gente, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo joia. O maior problema da apendicite é justamente, de repente, a pessoa ter uma crise e ter que correr para o hospital? Exatamente, não tem hora e não tem dia. Não envia um sinal, né, muitas vezes, para a pessoa, assim, ah, dói um pouquinho, mas deve ser outra coisa. É, alguns casos podem acontecer, assim, meio esquisito. A grande maioria, assim, começa com uma dor difusa pelo abdômen, aí você vai localizando na boca do estômago, depois, no segundo tempo, ela vai descendo para o lado, aqui, perto da perna direita. Por quê? Quando começa a inflamar, ela encosta na parede abdominal, fala, é aqui que está doendo. Porque a dor visceral você não localiza. Cada hora parece que ela está num canto, num jeito diferente. Normalmente, esse tipo de apendicite, assim, vem acompanhado de perda de apendicite, vem acompanhado de uma febrinha, queda do estado geral, e aí a pessoa começou a sentir isso, não está melhorando, opa, vamos procurar o pronto-socorro ou o médico de confiança para ele poder examinar. E o que pode causar apendicite? Ah, então, a grande maioria tem casos obstrutivos, onde uma sementinha pode encaixar ali, num caso muito excepcional, ou um parasita, um verme, né, pode encaixar, ou você pode ter isso até por uma infecção bacteriana, uma doença viral, você tem uma gastroenterocolite, inflama o apêndice, ele se hipertrofia demais, cresce demais, e ali acaba colonizando com mais bactérias do que deveria, e aí surge apendicite, né, por uma obstrução secundária a uma infecção do tubo digestivo. Olha, gente, a gente tem um mito de verdade, a gente vai esclarecer bem as dúvidas, mas claro que você não só pode, como deve, mandar suas perguntas, que assim o doutor Liboni já vai esclarecendo aí as dúvidas de todo mundo. Vamos ver a primeira? Dor inferior na barriga é sempre sinal de apendicite. Não, não, não é, não é. Quando é homem é mais fácil fazer o diagnóstico, né, mas quando é mulher você tem que pensar em problemas de ovário, de trompa, endometriose, você tem que pensar também em infecção urinária, cálculo renal, outras causas que não sejam só apendicite. Então, normalmente, tem outras causas que costumam dar dor na região direita. Vamos ver mais um? Febre e mal-estar no corpo podem ser sintomas do problema. Sim, como qualquer processo infeccioso, ele vai começar com um quadro de febrinha e queda do estado geral. Vamos ver mais um? Ingestão de sementes pode provocar apendicite. É muito raro, isso seria mais para a doença de verticular. Para o apêndice, eu comeria à vontade. Seria muito azar encaixar, mas pode acontecer. É, tem uma fatalidade, né? Uma fatalidade. Mas pode comer à vontade. Também se a gente for pensar nisso, não vai ter muita coisa que vai comer. Não vai comer nada, exatamente. Vai ser meio complicado. Vamos ver mais um? Se não for diagnosticado e tratado a tempo, apendicite pode causar uma infecção grave. Sim. Esse que é o problema, né? É, então. Esse é um dos problemas da automedicação. Às vezes você pode confundir com uma infecção urinária ou com outra coisa, ou tomar um anti-inflamatório achando que é uma dor de coluna, quando o apêndice está para trás. Porque o apêndice pode estar para frente, para baixo, para cima ou para trás. Para trás é quando arrasta mais para fazer o diagnóstico. Então, às vezes confunde com infecção urinária, com dor nas costas. Então, às vezes, ou a pessoa se automedica ou é feito o diagnóstico errado. Então, acaba evoluindo para um abscesso e aí isso pode perfurar, fazer uma peritonite e causar mortalidade e outras coisas mais graves. E aí é uma infecção generalizada, né? Então, o segredo do apêndice, diagnóstico, tratamento rápido. A gente tem até uns desenhos aqui, vou pedir para os meninos colocarem, para a gente entender o que é apêndice, né? Aqui a gente tem o intestino. Intestino grosso, exatamente. E apêndice é isso aqui? Exatamente. E o apêndice... É um pedacinho, um saquinho feito, né? É, exatamente. Então, ele é oco por dentro, né? E ele tem as suas funções de ajudar na defesa, né? É um tecido que ele tem uma série de componentes que ajudam, mas também ele serve como reservatório de bactérias boas. Quando tem uma alteração de flora, parece que tem um reservatório. Então, ele serve para juntar bactérias para lá. Por isso que ele tem esse aspecto. Ele não tem muita função. Se as pessoas morressem de apêndice, você não passaria isso geneticamente para produzir apêndice. Passado alguns mil anos, alguma coisa assim, nós não teremos mais apêndice. Mas como a gente opera, a gente vai transmitindo geneticamente e aí vai tendo esse apêndice. A gente continuou com apêndice. E aí você corre o risco de ter apêndice. Mas apêndice, ela... Olha lá. Exatamente. Ah, o normal. Ela é fininha. Olha como ela fica... Ela tem uns 10 centímetros mais ou menos de extensão, né? Alguns pacientes até são maiores, mas tem eles maiores, mas normalmente... Mas ela aumenta bem de diâmetro, né? Ela aumenta. Esse é um dos diagnósticos que a gente pega no ultrassom e no exame físico. Agora, apêndice, ela começa lenta ou de um dia para o outro ela pode evoluir a uma inflamação mais séria? Ah, ela normalmente, quando o apêndice está mais para frente, como a gente explicou, o diagnóstico é feito mais rapidamente. Quando ele está para trás, é feito um bloqueio, até dar os sintomas, demora às vezes uma semana. Mas normalmente em 48 horas já está feito o diagnóstico. Ah, então é rápido. Só se tiver uma obstrução rápida ali do apêndice. Ali, quando tem uma sementinha, um parasita ou o que seja... Pode ser de uma hora para a outra, né? Ali é mais rápido. Pode ser de uma hora para a outra. Ele é cirurgião gastrointestinal, viu, gente? E é importante a gente lembrar o quanto que o aparelho digestivo é extremamente delicado. As pessoas acham que o corpo da gente é tão forte assim... E não é bem assim, né? E não é bem assim, né? Tem que cuidar bem. Tem que cuidar bem todos os dias, né? Sempre. Vamos ver se é um mito ou uma verdade. O diagnóstico da doença só é possível através de exames. Sim, verdade. Mas o médico tocando, também da habilidade do médico, já consegue também ver? É, a grande maioria, você tem vários sinais clássicos, né? Como a dor localizada do lado direito, a descompressão brusca, que a gente fala... Tem vários sinais que a gente pode fazer. O diagnóstico quase você já sai com a história clínica e com o exame físico, já com o diagnóstico. Mas é importante, às vezes, você fazer uma complementação, principalmente no caso das mulheres, tá? E, em alguns casos, até para fazer diagnósticos diferenciais, como pedra na vesícula, pancreatite, úlcera perfurada... Pode dar uma dor parecida, né? Isso, pacientes muito obesos. Então, quando você está na dúvida, você realmente deve fazer o exame. Mas, tem casos que realmente são desafiadores, porque você tem os exames normais, o doente está com dor, tem um quadro clínico suspeito... E, às vezes, você acaba operando até com medo que esse doente evolua para uma perfuração. Então, o exame é importante até para documentar e orientar o médico. Agora, apendicite, o tratamento é só cirúrgico? Só cirúrgico. Só cirúrgico. Existem alguns casos, no apêndice inicial, que alguns hospitais, principalmente fora do país, fizeram alguns protocolos de tratamento clínico com antibiótico. Só que, quando a gente fica internado uma semana, ainda corre o risco de isso complicar e ter que operar. Então, como a cirurgia é uma cirurgia mais simples, é uma cirurgia rápida, quando você pega no começo, é melhor você operar do que esperar evoluir ou ficar uma semana internado tomando antibiótico em observação. Porque o antibiótico tem esses benefícios, mas tem esses benefícios também, como tudo na vida. Exatamente. Então, acho que é melhor fazer, às vezes, uma cirurgia, mesmo sabendo que corra o risco de seu apêndice normal. E se fizer por laparoscopia, melhor ainda, porque você vai olhar toda a barriguinha, você faz um inventário, olha tudo lá dentro, do que deixar um apêndice de evoluir e você ter um quadro séptico lá para frente. Isso foi bom você dizer, quer dizer, antigamente se abria, né? Isso, fazer um corte grande. Hoje não, são pequenos cortes, né? Isso, ou fazer um cortezinho aqui, em casos mais graves, complicados. Hoje, por laparoscopia, são três furinhos, você olha toda a cavidade, lava, tira a coleção por lenta, faz um belo diagnóstico do que está acontecendo. É evolução, né gente, da medicina. Isso a gente só tem a ganhar, né? Com certeza. Vamos ver as dúvidas que surgiram, olha, Poliane, operei o apêndice há cinco anos e desde então nunca tive nenhum problema, mas recentemente, há pelo menos uma semana, ando tendo dores na região da cicatriz de vez em quando. Por exemplo, ao rir, ir ao banheiro ou até me curvar. O que poderia estar causando essa dor? Cinco anos de operação? Depois de cinco anos, provavelmente, quadro infeccioso ou alguma complicação pertinente ao apêndice não deve ter mais. Mas, pelo que eu estou entendendo, ela deve ter feito uma cirurgia ao método convencional, aberta. Então, pode ter um risco de ter feito uma hérnia local e aí é isso que pode estar dando um problema. Ou uma aderência local também. Então, isso aí tem que ser feito um exame físico e alguns exames complementares. Ultrassomografia? Ultrassom para começar e se tiver dúvida, até uma tomografia de parede abdominal para investigar melhor essa hérnia. Então, Poliane, tem que procurar um médico de novo. Então, sempre, viu gente? Essa história da gente tomar um chazinho, um remedinho por conta, só camufla o problema e aumenta a situação. Só camufla, lógico. Vai se complicando, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? Neide, como é realizada a cirurgia? Quanto tempo de recuperação? Minha filha foi diagnosticada com apêndicite e vai precisar operar. Então, a cirurgia é feita por laparoscopia ou método aberto, mas a tendência é fazer a laparoscópica. O tempo de recuperação é muito rápido. Se você pegar um apêndice no começo, normalmente o paciente fica internado apenas 48 horas. O problema não é a cirurgia, o problema é o pós-operatório. Por quê? Então, um exemplo assim, se você tem pneumonia, o que você faz? Você repousa, come bem e fica uma semana em casa, tranquilo. Então, na verdade, o apêndice, ele tem muito mais bactérias, porque o intestino tem bactérias aeróbias, anaeróbias, gram-positivos, gram-negativos. É uma festa de bactérias lá. Quando você tem uma pneumonia, você tem, às vezes, uma bactéria só. No intestino, você tem muitas? Tem muitas. Então, na verdade, o cirurgião tira o foco infeccioso, lava, dá antibiótico, mas você vai precisar se recuperar, vai ter que ter imunidade para vencer essa infecção que está ali. Então, você vai precisar de uma semana, pelo menos em repouso em casa, para poder se recuperar, às vezes, até 15 dias, dependendo de casos mais graves. Mas, pela cirurgia laparoscópica, não. Já em quatro dias, já poderia estar fazendo algumas coisas. Mas, como tem infecção associada, é bom ficar, pelo menos, uma semaninha aí de molho, comendo a canjinha, aquelas coisas que todo mundo já sabe. Cuidando da saúde direitinho. Exatamente. Agora, em que casos que o médico pode optar pela forma antiga da cirurgia, abrindo mesmo? Eu acho que, assim, esse Brasilzão é grande, né? É, são várias realidades. São várias realidades. Uma coisa é você estar num local com muita tecnologia e em algum lugar muito simples. Eu acho que você tem que resolver o problema do paciente. Assim, mas não assim numa necessidade, por exemplo, assim, numa infecção maior, você precisa abrir para talvez limpar mais. Assim, eu acho que assim, quando você faz a cirurgia aberta e não tem o método laparoscópico, você faz aquele corte pequenininho aqui do lado. Mas, quando você acha que esse doente tem o risco de desenvolver uma infecção generalizada, que você precisa lavar a barriga do paciente, lavar mesmo, para tirar aquele pulso todo, é melhor você fazer um corte maior. Até perguntei isso, porque muitas vezes a gente chega no médico e o médico fala, não, laparoscopia no seu caso, a gente fala, ah, é, vou buscar outro médico. Então, a gente tem que entender que não é simplesmente o desejo do médico de fazer isso. Tem as limitações. Tem as limitações do procedimento. Tanto do local que a gente está fazendo, da região, como também a individualidade de cada um. Cada caso é um caso, né? Lógico, claro. Vamos ver mais uma? Laura, tive uma crise de apendicite e fui operada às pressas. Estou bem, mas foi um susto muito grande. Existe alguma causa para a doença? Pode ser hereditária? Isso aqui, a gente não considera como hereditária, mas a gente sabe, por exemplo, o pessoal de raça branca tem mais apendicite, por exemplo. A posição que o apendicite fica no abdômen, também facilita. Se a boca é estreita ou larga, isso é passado geneticamente. Mas assim, a gente não vê uma predisposição, se alguém tem na família, o pai tem, o filho vai ter, como em outras doenças. Aqui realmente é uma coisa incidental, tá? Aconteceu. Caso. Uma fatalidade. Por exemplo, o astronauta vai para Marte, eles tiram o apendicite. Por quê? Para não ter apendicite na viagem. Bom, é verdade, porque se tiver um apendicite, como vai resolver de lado? Então, eles selecionam, inclusive, para não ter doença de verticular, outras coisas. Mas uma das coisas é exatamente o que pode acontecer num voo desses, longo, e você está viajando e tem um apendicite. E essas coisas a gente nem para para pensar, né? Se fosse genética, como é, por exemplo, câncer de mama, outras coisas, falam, o teu pai tem? Então, você não pode viajar. Não, não é assim, tá? Senão a triagem já seria feita de outra forma. Não, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. Então, Laura, desencana, porque não tem nada a ver com a acreditariedade. Vamos para a última pergunta, Renata. Apendicite também ataca o lado esquerdo? Não, não ataca. Não, normalmente o lado esquerdo são outras causas, entre elas a doença de verticular, dano de verticulite. Ela é sempre do lado direito, só se eu tiver os sítios inversos, que é o intestino ao contrário, o coração ao contrário, mas raramente vai acontecer. Isso é difícil, né? É, mas pode acontecer. A gente já pegou alguns casos. É? É. Tudo que era do lado direito passou do lado esquerdo, o esquerdo virou ao contrário? É, chama-se sítios inversos isso. Mas é raramente. Do lado esquerdo é outra história. Então, Renata, ataca o dor do lado esquerdo. Primeiro que tem dor, não importa, do lado direito, esquerdo, em cima ou embaixo, tem que ir para o médico. Sim. E não é só a dor, às vezes a gente sente um incômodo. Não tem que esperar ter uma dor forte para buscar ajuda, né? Sim, sem dúvida. Lembrar que cada corpo reage, tem um limite de dor. O que é uma dor intensa para mim, pode ser fraca para o Dr. Livoni e vice-versa. Sim, claro, lógico. Olha, vou passar os contatos do Dr. Nelson Souza Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. Tem um site que lá você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, que é o www.clinicafactum.com.br. Clinicafactum.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Dr. Livoni retorna e a gente fala um pouquinho mais para você e para te esclarecer. Mas não esqueça que esse nosso espaço é importantíssimo, que é uma prestação de serviços, mas nada supra a necessidade da gente ir ao médico. Seguir a orientação do médico no pré-operatório, pós-operatório, seja numa doença ou em outra. Quem entende do assunto é ele. A gente só tem que ter essa segurança médico-paciente para dar continuidade certinho ao tratamento, né, Dr. Livoni? É isso aí. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Boa tarde.